MÚSICA 32 anos Já pitou, a bola está rolando na 102 FM Nova equipe do Bragantino, 102 FM, o futebol que todo mundo ouve Jofegê, concreto, cimento e argamassas Jofegê, qualidade que fica JC, portas e janelas de aluíno O melhor preço do que a loja de fábrica Orçamento Ligue, 227 A bola vem chegando ali na ponta Chegou pra Delan, levou a bola pro Ninho Colocou pra dentro da área Chegou ele e bateu pro gol Ítalo Gol Anota, anota, anota a placa dele aí Ítalo faz a festa da torcida do Bragantino Põe pro fundo da rede, a bola chega na marca da cal Ele bate, não deu pro Giovani Foi morrer no fundo da rede É gol do Bragantino Aos 7 minutos desse primeiro tempo O Braga abre o jogo Diego Pérez E o Ítalo marca o sexto dele na competição O artilheiro do Bragantino que veste a camisa 15 Que segundo ele dá bastante sorte No passado ele foi o artilheiro da temporada do Massa Bruta Uma boa trama puxada pelo Arthur Trabalhou com o Matheus Jesus que achou pelo lado direito o Aderlan E ele foi muito feliz Cortou o seco o Abner Encontrou o Ítalo dentro da área Que com muita calma Pé direito Colocou do lado esquerdo do goleiro Giovani Para abrir o placar aqui no Nabizão Agora o Bragantino tem 1 Agua Santa tem 0, Adriano Muito bem, Agua Santa tira a rechaça dali Itácio Cacossi Um gol rápido do Bragantino Saiu numa transição rápida de defesa pro ataque A bola chegou rapidinho no Ítalo Bateu pro gol O gol do Bragantino no comecinho é bom, né Itácio? Com certeza, era isso que tava faltando Ainda mais nos jogos em Bragança Paulista Bola de pé em pé Encantando o torcedor Já no comecinho da partida De lado o Luan Dias Esticou no meio Pra chegada do Robinho Chega por baixo O Bragantino rouba Olha o contra-ataque Arthur Recebeu o Arthur 2 em cima dele Ele abre um pouco mais Levou pra perna esquerda Rodou pro Ítalo Ítalo, o Ítalo deixou passar Olha o Matheus Jesus Batendo pro gol Gol É do Bragantino Quando tínhamos jogado os 45 minutos do primeiro tempo A bola rolada pra ele Bateu Jesus Chegou calmamente Bateu no canto No canto No canto direito Do Giovani A bola morreu no fundo da rede Vai pra conta dele Matheus Jesus Diego Pérez É o Matheus Jesus Fazendo um gol Que consagra O seu bom primeiro tempo Que trama do Bragantino A segunda boa jogada Que resultou em gol Na partida Saiu de um contra-ataque Armado primeiramente Pelo Léo Ortiz Depois a bola foi aberta Aqui na direita Para o Arthur Que achou o Ítalo Em ótima posição Pra finalizar Mas com uma esperteza Danada Ele fez o corta-luz Aí chegou Livre Sozinho Matheus Jesus Que chapou ela Do lado direito Do Giovani Fazendo o Bragantino 2 0 Para o Água Santa Do Pintado Adriano Pois não Tacho Gacossi É e o Eberson Dizia alguns instantes atrás Quem não faz toma E agora Essa máxima serviu Pra equipe do Água Santa Fica a bola Sem muita pressa Resultado amplamente favorável 2 a 0 E cabe mais Vem Morato Levou pra dentro da área Colocou o Tani Onderson É pro Ítalo Cruzou Colocou pro Arthur Arthur levou pra perna direita Atacou pro gol Colocou o Tani Onderson Gol 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 Fuzila 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 Artur Anota a placa dele Aí Sete as costas Artur Sete as costas Artur Fuzilou Bateu direto pro gol Ela foi morrer Do fundo da rede O destaque O destaque é seu Tô amigo Tô amigo Mas só tentou buscar a bola No fundo da rede Artur Bragantino 1, 2, 3 E cabe mais Como dizia o Tássio Cacossi Cabe mais E coube Tássio É Que boca né Mais uma jogada maravilhosa Da equipe do Bragantino Outra jogada Bem tramada De pé em pé E o Artur Mereceu né Porque no primeiro tempo Já meteu uma bola na trave E agora um golaço Vai lá Levou de novo pro Adelan Artur de novo Ficou com a bola Pode pintar mais um pro Braga 1, 2, 3 1, 2, 3 O quarto agora Olha a bola pro Ítalo Carregou pra dentro Com a vaquinha Gol É do Bragantino Eu dizia Pode pintar mais um 1, 2, 3 E aí vem o quarto O quarto Gol do Bragantino O quarto Aos 32 minutos Segundo tempo Faz a festa Torcedor do Bragantino Anota 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 a placa dele aí 15 As costas Ítalo faz mais um Martim A jogada se definiu Na qualidade do Tony Anderson Mais uma vez Ele carregou no meio Ameaçou finalizar Aí deixou a defesa Toda perdida no lance Deu um tapa Pro Ítalo Amigo E falou Ítalo Vai pra rede Vem me abraçar E a qualidade Do artilheiro Da competição Neste momento Prevaleceu Ítalo É o quarto Do Bragantino Ítalo mais uma vez Em uma bela Jogada do meio Campista Que entrou E mudou o cenário Neste segundo tempo Tárcio Cagócio Coloca o Água Santa Na roda Adriano Pois não Quer mais um número legal Fala aí O Bragantino com essa vitória Chega a mais de 90% De chances de classificação Apita o árbitro Fim de papo Fim de jogo O Bragantino vence E vence E vence bem Vence legal A equipe do Água Santa